Olá, tudo bem? Começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que leva soluções e conhecimento para você que é do campo. Você vai ver na edição de hoje como controlar as doenças de casco em bovinos. A gente abre essa edição com o belíssimo trabalho do Nelore de Gênio, um dos mais importantes criatórios da raça no país. É nas terras de Mato Grosso do Sul que está concentrada a maior parte do rebanho de 18 mil cabeças da marca Nelore de Gênio. São mais de 40 anos de atuação com cria, recria e engorda de gado comercial. Desde 2002, a fazenda investe na seleção genética. A pecuária ainda está integrada com as lavouras de soja e milho. Todo o trabalho é comandado pelo Antônio Aurico. A gente, para conseguir tocar esse ciclo, a gente faz a integração lavoura-pecuária, buscando reformas de pasto, melhorar a qualidade da pastagem, qualidade do solo, manter as fazendas produtivas. Então, a integração é uma ferramenta que nos ajuda muito nesse sentido. Atualmente, a genética é o principal investimento da marca, que é referência nacional na raça. O Nelore de Gênio participa de programas de melhoramento, como o da BCZ e o Pint da Serra e Vê Lagoa. Buscar todas essas informações que o SEIP, que o Pint traz para a gente, essa importância que eles firmam nessas características produtivas, com as informações que vêm do PMGZ, com esses animais bem lapidados, animais bonitos, animais bem selecionados, com toda essa história da BCZ dentro da raça Nelore. Antônio sabe que a sanidade precisa estar em dia para o animal também atingir o potencial genético. A sanidade é muito importante, até por questões comerciais, internacionais. Acho que a sanidade a gente parte não só para o rebanho elite, mas para todo gado, para todo criatório precisa de sanidade. E a Urufino, sem dúvida, colabora muito, ajuda muito a gente nesse quesito. Nesse dia, para melhorar a performance, os animais da fazenda receberam o EVOL para o tratamento das verminoses e o Colosso para o controle das moscas dos chifres. Aqui dentro da propriedade, hoje no manejo, o Colosso, que é principalmente no controle de ectoparasiticidas, e o EVOL, que foi na parte de endectocida. Esses dois produtos juntos fazem o controle perfeito na sanidade da fazenda. O Colosso é um produto muito bom, o mectoparasita aqui que tem funcionado muito bem, o EVOL também, uma associação que a gente acha muito importante das duas moléculas da ivermectina com sulfoxiobendazole. Mas a gente tem usado os antibióticos, os antiinflamatórios, as vacinas. A equipe técnica da Orofino também presta assistência para a fazenda, com orientações de bem-estar e de manejos para alta produtividade. Afinal, isso é fundamental também para o resultado final, certo, seu Nelson? Acho importante. Pausa para o intervalo e, a seguir, tem discussão sobre doenças de casco em bovinos. A gente volta já já. Proteja seu rebanho com o melhor endectocida. Proteja com o Master LP, a ivermectina 4% da Orofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com o Master LP. Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Orofino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Colosso da Orofino. Aprovado por Leandro Baldissera. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e carrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto. Orofino e Campos está de volta. Está acontecendo a campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa e esse é um ótimo momento para você ver me fugar o seu rebanho. E uma das nossas dicas é o Mastra LP. Confira esse recadinho que o médico veterinário Tales Vecchiato gravou para a gente. Olá pessoal, eu sou o Tales. e eu trouxe uma exclusividade para vocês. A pistola de fluxo contínuo para aplicação de Mastra LP. Vocês vão ver na prática a velocidade de preenchimento, de reabastecimento e ela não causa refluxo. Vamos ver? Viu só pessoal? Outra vantagem é a capacidade dela, que vai até 12ml. Então isso facilita o dia a dia da fazenda. Desde mamando até caducando. É uma facilidade e uma exclusividade só da Orofino. Gostou? Quer adquirir a sua? Então entre em contato com a nossa equipe local. Obrigada Tales. Muito bem pessoal, agora a gente tem o quadro em discussão e a gente vai falar aqui sobre um assunto muito pedido pelos nossos telespectadores que são as doenças de casco. E para isso a gente está trazendo um médico veterinário que conhece, entende bem do assunto, é o Marcelo Fekinhaus. Olá Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Olá Juliana, olá telespectadores que nos assistem também. Bom, animal mancando na fazenda, esse é o primeiro sinal que mostra que esse animal, esse bovino pode estar com uma doença de casco? O animal mancando já é um problema mais grave do que o produtor pode imaginar. Poxa, então já é algo mais avançado. Porque assim, quando a gente nota uma alteração de marcha num bovino, o grau do problema de casco, da poddermatite, já está num grau pelo menos 3 indo para 4. Um animal normal seria um grau 1, um animal com uma leve alteração, que muitas vezes não é percebida, é grau 2, e quando o animal altera a marcha, ele já está indo para um grau 3 ou grau 4. Então, se o animal está alterando a marcha, ele já deveria ter sido tratado antes. Certo, e nesse grau 1 então? Vamos falar um pouquinho desses graus. O grau 1, como que está o casco do animal que o produtor pode olhar e falar opa, tem algo errado aí? Na realidade, a avaliação do problema de casco começa quando o animal está primeiramente andando numa superfície reta. Tá. Então, o animal andando numa superfície reta, ele tem que apresentar a linha do dorso em alinhamento, ou seja, tem que estar retinho. Não pode ter alguma alteração, porque se você tem alteração na sua postura, é porque tem alguma coisa te incomodando. Já no grau 2, ele tem uma leve alteração da linha do dorso, ele tem a linha do dorso levemente arqueada. É um arqueamento muitas vezes imperceptível, ou é tão comum que o produtor achar isso é normal. Mas o animal arqueando a linha do dorso já é um indicativo que possa ter um problema de casco. Por quê? Um animal, um bovino, ele tem a tendência a ser uma presa. Então, ele tem um controle muito maior do seu entorno do que realmente da sua, propriamente do seu foco próximo a ele. Tanto é que o bovino se assusta muito quando você chega perto dele. Então, ele cuida mais do 360 do que efetivamente lugares próximos. Por isso que ele machuca muito o casco, até mesmo problemas traumáticos. Porque quando ele chega no grau 2, ele está levemente arqueado, porque o produtor vai perceber lá no 3 ou 4, quando ele alterou marcha, quando ele muda a forma que ele está pisando. Se ele está pisando errado, é porque já tem um problema mais grave. O problema não é o tratamento em si, ele só vai demorar um pouco mais. A gente não pode deixar chegar lá no grau 5, onde o animal quase não anda, ele não tem condição de andar. Então, no grau 3 e 4, onde normalmente começa o tratamento, ele vai demorar. Quanto antes eu diagnosticar, mais tempo vai demorar para tratar. Ah, então por isso que muito produtor, às vezes, entra em contato e fala que o tratamento não está funcionando. É porque talvez o estágio já esteja muito elevado. O estágio avançado da doença faz com que eu demore mais no meu tratamento, mais na resolução do problema. Se eu demoro a tratar um problema que é crônico, porque problemas de casco são crônicos, eles vêm através do tempo, porque o casco do bovino, ele cresce de forma lenta e gradual. Ele cresce meio centímetro por mês. Se nós não tratarmos ele de forma rápida, o quanto antes, mais tempo vai demorar o meu período de convalescência, o meu período de tratamento. Se eu achar que o meu problema de casco vai ser resolvido em uma semana, eu estou sendo um pouco presunçoso demais. Certo. Se eu estou no grau 3 ou grau 4, meu problema de casco vai demorar no mínimo algo em torno de 3 a 4 semanas. Se eu passo para um grau 4 ou 5, meu problema de casco pode demorar 6 a 8 semanas para o animal voltar a ter uma marcha parecida com o normal. Então não é uma aplicação de um medicamento ou tratamento simplesmente de uma... É o que eu sempre falo, a injeção não resolve nada. Se eu não souber o que eu estou fazendo. Se eu for efetivo no tratamento e tratar ele antes, o medicamento vem como um adjuvante para ajudar a solucionar o problema. Mas não adianta eu botar todas as minhas fichas em cima somente de um medicamento quando o problema é crônico, né? Bom, então vamos falar desses medicamentos que vão fazer um suporte ali. Eles não vão ser os decisores, os fundamentais, pelo que você está explicando. Quais são as soluções para o tratamento? Primeiro, a solução para o tratamento, eu preciso de antibiótico de ação prolongada e com resíduo baixo, porque a maioria dos problemas se dá em gado de leite. Certo. Então eu usaria bases, por exemplo, ceftofur, que seria o nosso lactofur. Ok. Ele vai aguentar numa dose de 1 para 100, 3 vezes, ele aguenta até uns 7, 8 dias dentro do animal. Isso faz com que eu tenha uma penetração de antibiótico no casco. Porque o grande problema para tratar problemas de casco é, o casco é vascularizado, ele tem sangue, só que vai pouco, por quê? São microvasos, é microcirculação. Para o antibiótico chegar em concentração adequada para fazer efeito, ele tem que ficar por um longo período. Se eu usar um produto que seja um produto de rápida ação, por exemplo, um produto de ação mais curta, eu vou ter que repetir ele várias vezes. Isso não é interessante porque eu acabo prejudicando no meu descarte. Se eu uso um produto que tem uma ação prolongada com resíduo aceitável ou resíduo baixo, eu começo a ter um resultado melhor. Mas sempre lembrando, o tratamento muitas vezes tem que ser repetido. Faço uma semana, na outra semana tenho que fazer de novo e dali uma semana de novo. E o principal é, se o casco está lesionado, eu tenho que abrir a lesão. Se a lesão não for aberta, eu apenas encapsulo ela no casco e ela vai voltar a florar lá para frente. Ok. Pessoal, então tudo anotado, né? Lactofur, fazer uso também do Maxicam. Exatamente, porque muitas vezes quando o produtor nota, o casco ele não incha. Porque casco é matéria dura. É quitina, é o mesmo material da sua unha, do seu cabelo, só que é uma proteína dura. O que vai inchar é quando vai inchar a coroa do casco. Se inchar para cima é porque o problema já é grave. Então eu preciso desinchar para melhorar a minha circulação, melhorar a penetração do meu antibiótico. Para isso o Maxicam, que tem uma meia-vida mais longa do que a maioria dos anti-inflamatórios, é extremamente interessante. Então, ó, Lactofur e Maxicam 2%, todas as informações, dosagens, está tudo lá na bula que você encontra em ourofinosaudeanimal.com. Marcelo, muito obrigada mais uma vez pelas suas explicações aqui. Eu que agradeço o convite e me ponho à disposição dos nossos telespectadores também. Até a mais. Pessoal, chegou a hora de rever o que foi destaque no programa de hoje. Para bovinos, Colosso, Lactofur, Maxicam 2%. E, ó, na campanha de vacinação contra a febre aftosa não podem faltar a Orovac aftosa, a Orovac poli-BT contra as clostridioses, Evol ou Mastralip contra as verminoses. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações você encontra em ourofinosaudeanimal.com ou então ligue no 0800-941-2000. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, às 11h30 da manhã, horário de Brasília. A Fran Espadari te espera ao vivo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho